Vem aí o grupo Doce e Vazão! Cadê as palmas aí galera, gente? É sucesso! Portal do Sucesso Já te falei que o amor é capaz De desprovar tudo mal e vencer Basta a gente aceitar E deixar acontecer Sei que tem briga e também tem morais Fala a verdade, quem é que não tem? É saber como lidar Encarar e resolver Entender que o amor é bem mais Que os olhos nos permitem ver É enxergar teu coração Compreender que a união É aprender A conviver Só com você Eu posso até dizer não tem mais dor Que eu descobri que o verdadeiro amor é com você Que eu entendi que achei o meu lugar Eu posso até dizer que o verdadeiro amor é com você Eu posso até dizer não tem mais dor Já te falei que o amor é capaz Te desbravar tudo mal e vencer Basta a gente aceitar Basta a gente aceitar E deixar acontecer Sei que tem briga e também tem morais Fala a verdade, quem é que não tem? É saber como lidar É saber como lidar É saber como lidar Encarar e resolver Eu posso até dizer não tem mais dor Eu posso até dizer não tem mais dor Que eu descobri que o verdadeiro amor é com você Que eu entendi 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 que achei o meu lugar é com você Eu posso até dizer que não tem mais dor Que eu descobri que o verdadeiro amor Que eu entendi que achei o meu lugar É só sucesso! Grupo Doce Invasão é sucesso! Perguntas sem respostas, vários desencontros A nossa história já não rola mais Já te fale a verdade, que a sua falsidade Só me provou que já não é capaz De manter esse amor De me ter em suas mãos Me cansei de perder Desculpa, o culpado não fui eu De manter esse amor De me ter em suas mãos Me cansei de perder Desculpa, o culpado não fui eu Foi o meu coração Agora vou sair à noite Mas vou voltar de madrugada Vou tirar minha vida Tocar o meu pagode Junto com a rapaziada Agora já ficou mais fácil Não tenho mais que me preocupar Já tem outra pessoa Querendo ocupar o seu lugar Agora vou sair à noite Só vou voltar de madrugada Junto com a rapaziada Agora já ficou mais fácil Não tenho mais que me preocupar Já tem outra pessoa Perguntas sem respostas, vários desencontros A nossa história já não rola mais Já te falei a verdade Que a sua falsidade Só me provou que já não é capaz De manter esse amor De me ter em suas mãos Me cansei de perder Desculpa, o culpado não fui eu De manter esse amor De me ter em suas mãos Me cansei de perder Desculpa, o culpado não fui eu Fui o meu coração Agora vou sair à noite Só vou voltar de madrugada Curtir a minha vida Tocar o meu pagode Junto com a rapaziada Agora já ficou mais fácil Não tenho mais que me preocupar Já tem outra pessoa Querendo ocupar o seu lugar Agora vou sair à noite De madrugada Junto com a rapaziada Mais fácil Não tenho mais que me preocupar Já tem outra pessoa Querendo ocupar o seu lugar Vem! A nossa invasão Vem! Vem! Rapaz, bate aqui, ó Agora já ficou mais fácil Não tenho mais que me preocupar Já tem outra pessoa Querendo ocupar o seu lugar Perguntas e respostas Vários desencontros Grupo Doce Invasão! Eu quero ouvir a salva zaninha Rapaz, bate aqui Arrepeio todinho, além de estar cansada Quebrei o esqueleto aqui com você Meu Deus do céu Obrigada, viu? Que banda linda, maravilhosa Só Doce invasão Só carninha de picanha É a primeira linha Quanto tempo tem vocês Esse grupo maravilhoso Que já veio aqui no nosso programa A galera pediu, mas vocês voltaram Demorou, mas voltaram Não, graças a Deus, Deus sabe o que faz, né? É aquele velho editado, Deus escreve por linhas tortas Olha o que ele falou Quando é bom é mais de uma vez Apresenta essa galera linda Eu vou deixar eles falarem Vocês precisam ouvir a voz Dessa rapaziada aqui André Pereira, contrabaixo Thiago Campos Bom de voz Anderson Nogueira Tava aqui em produção Já tangei violão Aí, gente, cadê as palmas? Que maravilha E vocês vêm da Zona Leste de São Paulo Zona Leste Zona Leste de São Paulo Eu acho que eu sou o único que moro na Zona Norte Meu nome é Alisson Bonfim Vocalista Tem o nosso Thiago também É o nosso vocalista também Eu acho que eu sou o único que moro na Zona Norte Eu sou o único, né? Eu sou o único que moro na Zona Norte Mas a... Quanto tempo já? Família 2 Invasão aí Já tá indo pra quatro anos Graças a Deus Quatro anos Que maravilha Olha, mas esse sucesso todo, né? Agradecendo também O Ademilson, né? Que trouxe vocês Isso Um abraço, Ademilson Muito obrigado Quem quiser achar vocês As redes sociais Como faz? Gente, rede social do Grupo Doce Invasão Arroba Grupo Doce Invasão Oficial Tanto como Facebook Instagram Youtube E número pra contato Andrezinho Ah, olha lá Opa Você que quer contratar o Grupo Doce Invasão O nosso DDD 11 O número 9 5144 1919 Falar diretamente com o Clayton Batera Beleza? Eu quero saber dele, viu? Eu deixei a desejar no samba? Não, mente Não, não, não Tem samba no fim Ah, é meu amigo Tá vendo, gente? A gente tava ali combinando ali atrás Obrigada, meu amigo Nada Obrigando vocês pelo espaço Tem nada, gente Tem nada É só amizade mesmo Aí, ó De miliano É verdade Amizade miliano Muito tempo Mas vocês que são aqui São merecedores De receber o troféu Melhores do ano Do programa Portal do Sucesso Pega pra eles, Camila Aqui, ó Eita, mano Aqui, Camila Primeiro aqui Olha Tá aqui Mais uma vez A quem vocês dedicam Esse troféu? Bem, a gente queria agradecer Primeiramente ao programa Portal do Sucesso Tá abrindo esse caminho maravilhoso Pra gente A gente queria agradecer Em nome do Grupo Doce Vazão Toda a nossa produção Nossa equipe Todas as casas de shows aí Que vem dando Essa porta de liberdade E muito trabalho duro Graças a Deus Agradecer primeiramente também Ao nosso produtor Anderson Nogueira Que vem dando Essas relíquias De músicas Pra gente gravar Que é sempre Sempre vão lembrar isso aí As músicas são de nossas autorias Do nosso compositor Anderson Nogueira A nossa família A nossos fãs Não, mas eu acho que eu sou um pouco também Eu acho que sou um pouco A gente escreve o cotidiano Independente de ser da nossa história Do pessoal aí Mas a gente O compositor é aquele cara Que conta uma história Em poucas frases Posso falar que ele é o coração da banda Ele é o coração da banda Olha, que bacana Que coisa linda Então, vamos homenagear Todos vocês Mas ele também Vem aqui Receba os melhores do ano Do programa Portal do Sucesso Grande compositor Obrigado Nossa produção Nossa equipe Ele não esperava Não esperava Vai levar pra cá Valeu, obrigado Reconhecimento do trabalho Dividi com todos os meus amigos Vai com Deus Maravilha Doce vazão, gente Cadê as palmas da galera? Valeu, gente Muito obrigado Vocês são maravilhosos Incríveis Uma passarela de artistas Maravilhosos, gente O programa Portal do Sucesso É assim